Oi gente, hoje eu vou trazer uma receita de cookies, bem rápido e prático Aqui tem um ovo, a margarina, o açúcar, a farinha de trigo, não vou usar o fermento Vou bater aqui os três primeiros e depois eu vou pra vocês verem Eu já fiz com fermento, agora eu vou fazer essa sem fermento, estava direto suja porque eu estava fazendo a massa da empadinha Aproveitei que é praticamente os mesmos ingredientes, a margarina e a farinha de trigo Aproveitei que ela já estava suja Batei a mão mesmo, vou tentar fazer cookies Aí aqui, três quartos de açúcar E aí Aproveitei que ela já estava suja E agora coloquei uma pitadinha de sal E vou mexer e vou adicionar a minha perinha de trigo sem fermento Ah, não era pra cair todo Era pra ir devagar, sabia o ruim Ela diria ser pequena Socorro Deus, socorro Deus Socorro Deus Vou mexer Era pra peneirar Era Esqueci, esqueci Espero que desse sorte Coloquei mais um pouco de farinha Aí pode ver que ele está até Não grudando muito mais na baseira Tá vendo? A nossa disse que não colaria no dedo Tá colando um pouco A vida que eu vi Tá colando Não sei o que eu faço Não lembro da outra vez que eu fiz Mas eu vou botar mais um pouquinho de farinha E depois eu vou adicionar As gotinhas de açúcar No ouvido é uma moça Botar gotinhas de baunilha Não tem baunilha aqui Eu vou colocar chocolate Pra dar um gosto Vou botar só Mais um pouco da farinha de trigo E eu vou mexer Pra ver se para mais de colar De grudar Como a moça Botar gotinha de baunilha Eu não tenho Vou colocar um pouco De chocolate Só pra dar um gostinho Pra ficar diferente Para não me julguem Aí agora eu vou colocar logo aqui Deixa eu abrir As gotinhas Do chocolate 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 Olha que lindo Na hora que eu vou colocar na assadeira Eu não vou untar Porque hoje é bem amanteigada Essa massa Não vou untar Pra ver se vai dar certo Se vai dar certo Mas espero que fique bom Da outra vez ficou parecendo uma broa Mas não tava ruim não A baderna que eu fiz Aí eu vou untar Pra colocar na assadeira Ui A assadeira Vou botar aqui Não vou untar a assadeira Eu vou Vem lá minha mão Farinha de trigo Vou Colocar lá Vou botar na geladeira Um pouquinho Acho Porque a moça Manda botar na geladeira Tá Porque se endurece mais Eu acho Aí tá bom Não vou untar Vou botar na geladeira não Meu forno tá ligado Eu já vou aqui Vou botar na geladeira Vou pegar ela E vou botar na geladeira Tomara que dê certo Meu Deus Aí eu acho que vai colar Sei lá Aí eu vou untar a assadeira O resto mesmo que ficou no copo, só não perdem, pode ser feito pra fazer a mão. Vou montar a assadeira aqui, correr pra não perder que o fone tá ligado com as empadinhas. Vamos passar essa parte daqui mesmo. Vou botar a assadeira com a farinha e vou fazendo as bolinhas, botando aqui. Tô com medo de vir. Ela abre, né? Eu acho que abre. Então talvez pelas mães abri. Então eu quero botar afastada. Ou não vai abrir, porque se tá sem fermento, né? Talvez nem vai abrir, gente. Ou será que vai abrir? Que dúvida. Tô com medo de abrir e colar. Ah, mas se colar vai comer mesmo. Mas é tão bonitinho, né? Tomara que toda a massa fique com chocolate. Eu acho que botei muito aqui. Eu acho que era pra ser a assadeira maior. Ih, que dúvida. Começando a fazer um bolão. Será que ele vai grudar, gente? Ainda tem bastante aqui. Eu acho que eu fiz muito, né? Eu faço mesmo, é igual você ficou na dúvida. Tem outra assadeira ali? Eu acho que eu vou botar em outra assadeira. Né, não? Agora vai ficar um bolão, uma bolinha. Puxa. Mas também bota em outra assadeira. Só vou botar um pouquinho. Vale a pena? Vale. Vale a pena segurar em outra assadeira. Não tem outra assadeira. Aqui é a tua tafareira. Agora esse vai ficar pouquinho, porque a massa já tá terminando. Vou pegar um gelado, a outra assadeira, pra não grudar. Nesse caso, eu abri. Aí eu boto essa pressão toda e não abri. Ah, vou me chatear. O verdadeiro, quem sabe, faz ao vivo. Aqui é ao vivo. Não tem nem ao vivo. Ah, pronto. A massa crua é gostosa. Vou dar uma cagandeira. Aí, ó. Assadeira tá vendo, mas... Tá prestando. Se não prestasse, é de tanto usar. Vou comprar outras. Agora vou pro forno. Aí, gente, coloquei no forno. Tá vendo? Rolar pra dar certo. Vou abrir aqui pra ver como tá. Tá abrindo. Não tá, gente? Eu tô doida. Tá sim. Vou até fechar, vai que dá merda. Bora esperar. Gente, é isso aqui. Eu acabei de olhar no forno aqui. Parece que tava aqui no queimando. Ai, que susto. Só que tá mole ainda. Mas, realmente, ele fica mole assim quando sai. Mas, depois, ele endurece. Como é que parece isso aqui? Aí, o bagaçando, bicho. Queimou embaixo, né? E o outro ainda tá lá. Ainda tá bem molíssimo. Olha, eu acho que já tá bom, viu? Tá na hora. De ligar. Eu vou deixar girando o forno. Esfriar. Vai, vapor. Deixa eu esfriar agora. Depois eu volto. Depois eu vou ver se eu coloco uma foto aí. Que seja como a primeira vez que eu fiz com o fermento. Abriu muito. Tá vendo agora? Já tá molinho, né? E esse aqui. Comi esse aqui, tá vendo? Como já tá bem, mas, ó. Não tá mais murchando. Ele forno essa casca de biscoito mesmo. Ó. Tá gostoso, gente. É, ó. Vamos experimentar. Ficou ele zoadinha? Queimou no baixo? Queimou. Mas só foi essas. Foca ruim. Tá parecendo o biscoito? Tá bom? Olha só tá de biscoito, ó. E as outras já esfriou, já. Foi dessa daqui, ó, gente. Queimou. Mas essa daqui não queimou, não. Tá gostoso. Eu só faço coisa boa. Aí, ó. Vamos ficar soltinho, tá vendo, gente? Com chocolate derretido. Tá muito bom. Compre. Ah, não. Não vou comprar nada. Façam. Peguei aí. É o que pra vender? Não, fala experimentar. Pega todo dia. Aí ela vai gostar de fazer vida de comida. Só os cachorros. Que delícia. Só os cachorros de nararia. E esse nem queimou. Tá só coradinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, eu não trouxe medida certa de absolutamente nada dessa receita. Porque foi a segunda vez que eu tô fazendo ela. Da primeira vez que eu fiz, eu não gravei. Aí, dessa vez, eu resolvi gravar e mudei algumas coisas. Depois, quando me aperfeiçoar, eu trago novamente. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.